E, quando eu falo de autonomia, por exemplo, eu não acho justo, Lutz, porque essa minha defesa da longevidade saudável e tal, eu não acho nem um pouquinho justo você ser casado e achar que a sua mulher vai ter que te aguentar quando você é por descuido. Tem gente que procura ficar doente, tem gente que está procurando as causas da doença. Poderia até evitar, mas quanta coisa que você pode evitar, por exemplo, obesidade, sobrepeso, quer dizer, é fácil? Não, não estou falando que é nada fácil, mas eu acho que não sei se a gente tem esse direito de ser relaxado com a própria saúde e ser pesado aos outros, e ser pesado ao Estado. Quer dizer, se você parar para pensar que em 2030 está previsto que nós vamos gastar 80% dos orçamentos do mundo, das economias do mundo, com doenças crônicas degenerativas, que é o que mais cresce no mundo, de hipertensão a diabetes, artrite, artrose, Alzheimer, Parkinson, tudo que você pensar de coisas degenerativas, isso já representa 70% hoje das despesas econômicas que um governo faz para pesar um SUS da vida, para pesar um sistema de saúde, isso vai chegar a 80% em 2030. Quer dizer, então você ter que reservar, preservar no orçamento 80% para gastar com muita coisa evitável. Se você entrar no olhar, aquela filazinha ali de qualquer SUS, de qualquer UBS da vida lá, o que você vai ver lá? Muita gente com pressão alta, muita gente com diabético, às vezes ainda não ficou diabético, mas a glicose está subindo, que era um momento bom para começar a se cuidar. Ah, mas eu não sinto nada. Pois é, pressão não dá sintoma nenhum, mas quando sobe ela pode matar você de um AVC. Ah, o coração também, às vezes acontece um infarto e tal. Diabetes, diabetes não dói. Normalmente você ouviu alguém dizer, eu estou com dor de diabetes, ninguém reclama, eu estou com dor de presão, às vezes sim, porque dá uma dor de cabeça danada, uma cefaleia e tal, mas, então assim, eu não acho... É como se se cuidar fosse uma questão de se ajudar como sociedade também. É questão de responsabilidade, convenhamos, a partir da família, a partir do pessoal, extensivo para a família e alcançando os governos. Você vê essa greve que está tendo lá na França, lá porque os caras não querem que baixe a idade para a aposentadoria. Eu tenho minha crítica ao estado de bem-estar dos países, Noruega, Dinamarca, tem lá minhas críticas, porque eu acho que é muito fácil você também tudo bota na conta do Estado. Quer dizer, é só direitos? Porra, cadê nossos deveres? E dentro desses deveres, cara, eu incluo o dever de performance, o dever de saúde, o dever de bem-estar, porque, cara, além do que, nossa, isso não vai fazer mal para ninguém, vai fazer mal para ninguém. Em que pese alguém querer normalizar hoje a obesidade, tem a paciência, né? Achar que é obesidade e tal, quer dizer, cara, a gente ama os vordinhos. Eu acho isso ridículo, assim, mas o cara fala, não, está tudo bem ser obeso. Está tudo bem no sentido de que você pode se aceitar, mas é uma doença, sabe? Você precisa melhorar. Está definido como tal, né? E que benefício eu tenho de ser, aliás, de ficar torcendo para ficar... É a paciência, né? Quer dizer, nós temos um hormônio lindo, maravilhoso, que se chama insulina. Belo um hormônio, que é um hormônio que a gente chama de um hormônio anabólico. Aliás, eu brinco que... Porque ele é belo. Ele é belo porque quando a gente pensa em ganhar massa muscular, em anabolismo, nós temos dois fenômenos no nosso corpo, catabolismo e anabolismo. Catabolismo é catabolizar e perder massa muscular e ficar com sarcopenia, é ficar... Por exemplo, uma pessoa quando está com câncer, chega naquela fase caquética que ele está perdendo massa. Você já viu? É triste olhar para uma pessoa com câncer, com aquele rosto magro e tal. Aquilo é caquexia, aquilo é estado catabólico, ele está se consumindo. É um estado de alto consumo. Outra coisa é anabolismo, é construção muscular. Quando uma pessoa cresce a musculatura, ele está em anabolismo. Aí as pessoas pensam que... Não, não, eu já quero começar a tomar um hormônio, já quero começar a tomar um anabolizante, porque isso é que é fator de anabolismo e tal. O primeiro hormônio de anabolismo chama-se insulina. Esse hormônio, que é produzido naturalmente, todos nós temos insulina na nossa vida, no nosso corpo, né? É um hormônio maravilhoso, só que quando você engorda, cara, ele para de funcionar. O corpo fica a tal da resistência à insulina. Isso é um fenômeno que as pessoas precisam saber que existe um negócio chamado resistência à insulina. A insulina, num gordo, não funciona. Não funciona, então não adianta ter insulina. Ele não constrói músculo, ele não constrói massa magra e engorda, engorda, engorda e tal. Quer dizer, a mesma coisa com outro hormônio chamado leptina, mas que não é o caso de entrar em consideração. Então, eu acho que você não tem esse direito de atrapalhar um hormônio lindo como esse, que é a insulina. Então, por amor à insulina, vamos deixar ela circular legal e fazer efeito? Porque quando a insulina funciona legal, ela faz a glicose entrar no músculo. Tudo que você precisa para um músculo crescer é receber nutriente. O músculo, ele precisa receber nutriente. Um deles é a glicose, ele precisa ter glicogênio dentro dele. Depois ele precisa receber aminoácido, precisa receber outros micronutrientes e tal. Mas se o fulano está obeso, está sobrepeso, está obeso e tal, a insulina passa batido. A glicose não entra no músculo. E aí, como é que cresce o músculo? Como é que desenvolve? Isso do ponto de vista de musculatura, sem falar na neurociência, nos atrasos de vida para as doenças degenerativas cerebrais, os Alzheimer da vida e Parkinson, um monte de coisa que vai atrapalhar. Então, a insulina é maravilhosa, mas nós precisamos dar ambiente para ela rolar, para ela funcionar. Senão, ela não circula livre e ela não funciona. Então, assim, minha conclusão é de que, cara, a gente precisa se cuidar. Precisa se cuidar. Precisa se cuidar. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau.